Gente, acabei de sair do trabalho, tô cansadinha, mas hoje é Halloween aqui nos Estados Unidos, é uma data comemorada muito forte, tipo, eles adoram, os americanos. Geralmente eu não curto tanto, mas, meu, óculos, tá aí. Mas eu vim aqui no Walmart comprar alguma fantasia, alguma coisinha boba, vou lá no centro dar uma volta junto com as meninas, ver se eu encontro alguma coisa legal. E daí, qualquer coisa eu mostro pra vocês. Mas, por enquanto, esse vlog tá sendo começado assim, tipo, não sei o que terá, mas com certeza vai ser bom. Porque os vídeos que eu faço sempre são bons. Gente, olha isso daqui, lotado da galera comprando fantasia pras crianças de Halloween, ó. Tá vendo? Tem vários tipos de fantasia, porque é uma data muito especial aqui nos Estados Unidos, é uma data muito forte. Gente, estou eu aqui vendo. Eu vou ver se eu encontro uma fantasia de adulto aqui. Aí vocês podem ver, tem bastante fantasia. Ali é de criança. A de adulto acabou, provavelmente, ó. Tá vendo? Adulto, ó. Nossa, zerado, não tem nada. Olha que fofinha, meu Deus. Oh, que fofinha. Ai, eu vou ver se eu encontro. Ai. Acabou tudo. Uhul. Vocês são muito fanáticos por Halloween, porque eu fiquei sem fantasia. Não tem nada, está zerado. Galera, eu já cheguei aqui no centro, onde está tendo as festas de Halloween. Eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir muito, porque está muito barulho, está bem festa. E está todo mundo muito fantasiado. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês. O meu look é esse. Eu estou de vestido, ó. Estou com isso aqui. E assim. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Tem bastante gente fantasiada. Aqui tem até uma fila para entrar na balada, está vendo? Olha que legal. Mas tem umas fantasias para lá, que eu vi que está bem legal, bem bonito. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, olha que fofinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, sério, a cultura americana, o Halloween é uma das datas mais importantes pra eles, então por isso que vocês estão vendo todo mundo fantasiado, eles se fantasiam mesmo e os lugares enchem e lotam. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ursa por R$ 9,99 e a boneca é enorme! Parece do tamanho da Uni Mas quente! Põe aqui no meu carrinho Eu escolherei essa daqui, eu vou levar essaливa Gente, olha o tamanho dessa boneca deixa eu pôr aqui pra eles verem Olha essa aqui mano Cheguei uma lojinha da Unic? Ah, leva duas! Vai dar 20! Olha o tamanho das bonecas! A gente tá parecendo o quê? Crianças Porque a gente tá levando as bonecas das crianças Não, mas eu tô levando essa E ela pisca, olha Ela é pro alto E aí, tipo, depois eu tenho que pentear Ó, aqui atrás dá pra ver Ai, mas a minha tá parecendo muito Quietinha, não tá? Olha Deixa eu ver Você tá levando duas igual? Ah, não é a mesma Mas a morena, ó, leva a morena também Ela parece muito com você Eu também gostei dessa Será que eu troco e levo essa daqui, Carina? O que você acha? Ela parece mais comigo, Carina? Ela te lembra Não que parece com você, mas ela lembra você Eu não sei Você era assim, quando você era pequenininha, Laurinha Eu era, quando eu era pequena, eu era loira Lembra você, quando eu fui, eu falei Lembra a Loara Tá vendo aí, Uni? Lembra eu Ai, então eu vou levar essa, vai Gente, mas eu gostei tanto daquela Qual que vocês acham mais? Três? Você vai levar duas? Agora eu tô indecisa Não, acho que eu vou levar aquela ali É porque eu gostei É porque, tipo assim, eu olhei pra essa Eu me encontrei nela É, eu glamour Ela tem, exatamente Ela tem uma coisa assim Olha É, eu vou levar ela Ela tem jeito de... Deixa eu ver qual que parece... Ai, mas... É, essa daqui tem cara de muito quieta Essa daqui tem cara de Luara Quando era pequena De Luara Atentadinha Galera, pra finalizar o vídeo hoje Eu vou mostrar pra vocês A gente fez uma comidinha aqui Eu se uni com a galera Tem o nosso amigo ali E tem mais duas meninas A gente comprou umas coisas no Walmart Fizemos uma jantinha Arroz com carne Vou mostrar pra vocês como ficaram a comida Que foi a comida que a gente fez Que foi carne com batata e arroz Tá muito gostoso Aí tem uma bagunça Ó, gente Ficou uma bagunça aqui E a Karina tá pregando, né, Karina? Fala aí pra galera Tô explicando O que você tá explicando? Eu tô falando que a gente estuda A porção em hebraico Chama paraxá Paraxá, ah E é uma porção Texto bíblico em hebraico Aí a gente faz tipo um ano bíblico É um pouquinho diferente Que legal Ela tá pregando pra nosso amigo da empresa Karina, fala com a galera que te ama Manda uma energia bem boa Deus abençoe vocês Com a paz Em hebraico a palavra shalom Significa Que Deus estabelece a paz dentro de vocês Em nome de Jesus Que Deus estabeleça a paz dentro de vocês Amém Shalom E todo mundo tá perguntando O seu Instagram Ai, gente Eu sou Eu tenho Instagram Mas eu não olho ele, não Eu tenho que ir lá olhar E dizer Eu acho que é MagiPort Ok Eu vou procurar o Instagram dela E vou tentar colocar aqui Porque todo mundo tá pedindo Todo mundo amou a Karina E olha a comidinha que ela tá comendo Ela fez uma batida de abacate De abacate Arroz e carne É E ela que fez o tempero hoje A comida tá uma delícia Obrigada, Karina Sem nada Galera, eu vou finalizar o vídeo pra vocês Porque eu já tô cansadinha Vou pro meu quarto Vou dormir E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desculpa o sumiço Eu prometo que eu vou tentar postar mais vídeo pra vocês Com mais frequência Eu tô com alergia Porque aqui tá muito frio Por isso que eu tô com essa blusa Tá muito, muito, muito frio Olha isso daqui Eu tô com muita alergia Tá tudo vermelho, gente Já passei creme Já passei vitamina Já passei um monte de coisa Tchau, amigo Ai, pensei que você já tava subindo Ah, ok Passei um monte de coisa E tá doendo muito meu rosto Então, é isso Vou tentar postar mais vídeo essa semana Vou tentar editar um vídeo do lixo Muito obrigada pelo carinho de todos vocês Rumo a 400 mil Indica meu canal pro seu amigo Pro seu vizinho Pro seu cachorro Pro seu avô Pra todo mundo E vai lá no meu Instagram Que é Arroba Luara Renasci Por quê? Porque eu posto tudo em tempo real Lá no meu Instagram E você pode acompanhar Aqui ainda demora no canal Por quê? Porque eu tenho que editar o vídeo Demora E eu tô trabalhando 12 horas por dia Então vai lá Arroba Luara Renasci Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Hashtag Frio Se você comentar hashtag Frio Eu vou saber que você assistiu até aqui Vou ficar muito feliz E muito agradecida Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é quando? Não sabemos Beijo de luz e Tchau, tchau